Olá, bom dia! Hoje eu vou estar mostrando para vocês esse formigueiro. Vejam que interessante o trabalho das formigas. Elas trabalham em equipe, tirando a terra, fazendo um buraco para servir de moradia. Vejam que interessante. Elas removem as pedras, as terras e vão colocando em volta. Vejam a quantidade que elas já conseguiram remover. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo!